Oi gente, beleza? Então é aqui. Hoje não vai ter vídeo na noite, ao contrário, vai ter uma live no aplicativo Omelete Arcade que... sim, eu vou fazer uma live lá. Então caso você não tenha Omelete Arcade, baixa aí pra me acompanhar lá, tá? Que eu vou estar fazendo os sprites do meu personagem. É isso. E talvez jogar algum jogo. Falou. E fiquem com o vídeo. Galera, beleza gente? Então estou aqui pra mais um vídeo e... Eu estou misteriosamente quadrado. Ah, que legal! Estava querendo ficar quadradinho mesmo. Gente, nesse vídeo a gente vai jogar a Chaos City que eu vou sofrer demais. Vamos lá, Chaos City, aí vamos nós. Dê o corte e foi. É isso ai. Agora melhor eu falar. Meu Deus, o jogo tá bugado, não tô vendo o chão. Bem, vocês já estão ouvindo um barulho de futebol, porque futebol os caras gritam alto e parece que eles pensam que nós é futebol. Vamos lá, vamos lá, agora vai. Era pra eu ter pegado o bucho, né? Ah, dentro. Por aqui. É tipo aqueles alternativos. Ah, não. Os molas bugadas aqui. Não, não. O jogo travando, como sempre. Corte. Gente, enquanto as Thumbis, eu não vou fazer mais as Thumbis não, porque nunca, a Thumbi nunca aparece. Que negócio chato. Que negócio chato. Vai, não. Passei, 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 passei. Foi tão difícil que eu tô delirando. Como você vai não delirar Você delira Sai daqui, inferno It's a long day Now she'll hear your friends Eu vi que eu ia cair então Será que eu não peguei esse ponto Ah, sim Ah, não Agora eu lutar com essa mola vai ser difícil Olha, eu tô melhor nessa fase Pronto que eu tenho que ir Tô me concentrando na fase aqui, gente Porque essa fase é difícil Agora os checkpoints aparecendo Qual o problema do que eu sinto? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Aqui eu lembro que da primeira vez que eu joguei me ferrou demais essa parte, vai me ferrar de novo. Relaxa gente, aqui não é nada. Abandonar de King vai ser pior. Pegar um impulso. Vai lá, agora go fast. Qual o problema desse jogo comigo? Tentar o spin dash. Não, o spin dash não sobe montanha. O spin dash é pouca. Eu descobri que era sol, então eu não vou ter que tirar agora. Eu vou ver que vai ser sol, daí vocês creem que eu vou conseguir. O tem o retom aqui que eu tenho que ativar. O retom aqui voa onde? Não sei. Tá bom. Pra que que eu preciso da mola assim que eu posso, porque eles vão fazer um carcurinho. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Oito minutos, você é nessa fase que faz essa que demora oito minutos. Eu tenho uma reclamação desse jogo. Esses pulos tem que funcionar direito. Eu acredito que eu não peguei esse aqui. Foi só usar o acelerador dali e deu. Vou remontar com esse aqui. Mas vou jogar porque é bom. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Tô de boa Isso aqui vai nascer perto de um check-out Aí, finalmente Vou gravar o seguinte Já é bom que já acumulou Já era bom que dava uma coisa nas costas ali Então é esse o vídeo de gente falou E aí E aí E aí